Olha, termina hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo 2015 do curso especial pré-vestibular da UEL. Os interessados devem preencher o formulário disponível somente na internet no endereço uel.br e barra sebec. Ao todo são ofertadas 450 vagas. As aulas começam no dia 9 de março. Mais informações pelo telefone 33 71 44 62. Olha a sorte! Aqui na concurso 3696 os números sorteados foram 18, 20, 31, 34 e 37.